O mundo de One Piece é dividido principalmente em duas grandes forças, os marinheiros e os piratas. Os marinheiros, na essência, visam manter a ordem combatendo os piratas, e os piratas desejam ser famosos e encontrar o tesouro One Piece. Então eles sempre estão se colidindo pelos mares, com vários marinheiros poderosos prontos para derrotar os piratas. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 marinheiros mais poderosos de One Piece. Então se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, e os marinheiros são uma das maiores forças do mundo, e na elite da marinha estão os mais poderosos. E é por isso que hoje vamos ver os 10 marinheiros mais fortes. Mas é claro que o seu like ainda é mais poderoso do que todos eles. Nenhum marinheiro é páreo para o poder do like. Então use essa força que você tem e deixe o like nesse vídeo. E com isso então, vamos agora para os marinheiros mais poderosos de One Piece. Começando então em décimo lugar, temos o Kobe. Kobe no início de sua aventura era apenas um garoto medroso que preferia se manter como escravo recebendo ordens de piratas do que se sacrificar. Mas após conhecer Luffy, ele mudou e passou a seguir seus sonhos, entrando para a marinha e se tornando um fuzileiro naval. Kobe treinou com o lendário herói da marinha Garp, e com apenas 2 anos ganhou um nível de força absurdo. Em algum momento durante os 2 anos do timeskip, ele salvou muitas vidas no incidente de Rockport, que ainda não sabemos ao certo o que aconteceu. Mas isso lhe rendeu o título de o herói Kobe. Kobe é um ótimo usuário de Haki, e assim como Garp, ele tem uma força esmagadora. Em Hachinosu ele destruiu completamente com apenas um soco, a mão gigantesca do Avalo Pizarro, que era várias vezes maior que um navio de batalha. Kobe também possui algumas técnicas do Roku Shiki, e até mesmo tem algum conhecimento de esgrima. Sua força foi até mesmo reconhecida pela Cross Guild, que lhe deu uma recompensa de 500 milhões de berries, mesmo que o valor que eles dão para capitães da marinha como Kobe seja de apenas 100 milhões. Isso apenas mostra como Kobe está evoluindo rápido e já está sendo notado por todos à sua volta. Kobe está ficando mais forte a cada instante, e mesmo com a sua força atual, ele pode ser considerado um dos 10 marinheiros mais fortes da história. E agora, em nono lugar, temos Ryokugyu. O almirante Ryokugyu foi recrutado pela marinha ao lado do Fujitora no Timescape, após Aokiji renunciar e Akainu assumir o posto de almirante de frota. Ele é usuário da logia da floresta Morimori no Mi, que permite ele criar, controlar e transformar seu corpo em vida vegetal. Ele pode crescer raízes e plantas rapidamente, podendo prender seus oponentes ou atacá-los com vários galhos poderosos. Ryokugyu também pode sugar toda a umidade de tudo que toca com suas raízes, secando completamente até mesmo seres vivos. Ele derrotou King e Queen sem esforço nenhum, dois dos maiores membros dos Piratas das Feras, com recompensas de mais de 1 bilhão de berries. E por mais que seja possível que eles ainda não tivessem se recuperado totalmente dos ferimentos sofridos durante o ataque a Onigashima, que aconteceu apenas alguns dias antes, ainda assim, isso é algo incrível. Outra prova do poder do Ryokugyu é que ele derrotou e prendeu Edward Weevil, um poderoso antigo Shichibukai que se diz filho do Barba Branca. Porém, Ryokugyu acabou fugindo de medo por sentir o Haki do Shanks de vários quilômetros de distância, e é por esse motivo que ele está nessa posição, algo que eu não vejo acontecendo com os próximos dessa lista. E então, em oitavo lugar, temos o Fujitora. Fujitora, ao lado do Ryokugyu, é um dos novos almirantes. Ele é um usuário da extremamente poderosa Fruta da Gravidade, que permite ele controlar a gravidade do jeito que bem entender, podendo aumentar sua força, deixando tudo mais pesado, diminuir, deixando tudo mais leve, ou até mesmo inverter a gravidade, fazendo a gravidade mudar de direção, podendo até ficar horizontal. Além disso, o Fujitora pode também aumentar seu campo de gravidade, atraindo tudo para ele, até mesmo meteoros do espaço. Fujitora foi capaz de lutar contra Sabo, o número 2 do Exército Revolucionário em Força, e saiu da luta sem nenhum arranhão. Como dito pelo próprio Sabo, o Fujitora nem tinha lutado com tudo. Além disso, com a ajuda de outros fuzileiros navais poderosos, Fujitora foi capaz de derrotar Jack, um dos principais comandantes de um dos 4 Imperadores, com uma recompensa de 1 bilhão. Apesar de ser cego, devido aos seus outros sentidos aguçados e ao seu haki extremamente poderoso, Fujitora ainda consegue lutar perfeitamente bem, mesmo contra inimigos muito poderosos. Fujitora é considerado um monstro na marinha, e tudo isso graças a sua incrível força. E como próximo, em sétimo lugar, temos Zephyr. Zephyr é um ex-almirante da marinha que foi um dos principais vilões do filme Z de One Piece. Apesar de ter aparecido principalmente no filme Z, que não é canônico, Zephyr é um personagem da história original de One Piece. Ele foi o treinador de vários marinheiros, como os três almirantes antes do Timeskip. Zephyr treinou Sakazuki, Borsalino e também Kuzan. Além disso, ele foi o treinador de vários vice-almirantes, como Momonga, Doberman, Hina e Smoker. Ele foi muito respeitado, e ao lado de Garp, Sengoku e Tsuru, Zephyr foi um dos fuzileiros navais mais poderosos de sua geração. Ele também era um usuário das técnicas Hokushiki, e um ótimo usuário de haki. Não temos muito sobre ele além do que vimos no filme Z, mas a sua força como almirante e todos os seus feitos é algo indiscutível. E ele só não está acima nesta lista, justamente pela falta de informações sobre o seu real poder, já que os acontecimentos do filme não são canônicos. E então agora, em sexto lugar, temos a Okiji. A Okiji é um dos três almirantes originais que conhecemos no início da história, apesar de hoje ele ter desertado e ter se tornado um pirata. Ele é um homem muito poderoso que foi treinado por Monkey de Garp, o lendário herói da marinha, e também o antigo almirante Zephyr. A Okiji é um monstro. Ele tem uma das frutas mais poderosas de toda a história, a Rie Rie no Mi, a fruta do frio, que permite ele criar, controlar e se transformar em gelo à vontade. Ele pode congelar uma área vasta do oceano, criando montanhas de gelo. Pode também congelar pessoas completamente, que se tornam extremamente frágeis, podendo perder partes de seu corpo, ou até mesmo a vida se quebrado antes de se descongelar. Esta fruta também dá uma das melhores e mais úteis habilidades para um usuário de fruta, a capacidade de andar no oceano congelando a água antes de afundar. Com isso, a Okiji fica andando com sua bicicleta pelo oceano. Durante seu primeiro encontro com o Chapéu de Palha, ele superou sem esforço nenhum toda a tripulação. Ele também lutou diretamente contra a Barba Branca em Marineford, e contra a Kainu em Punk Hazard, deixando uma enorme cicatriz no Almirante, apesar de também ter perdido uma perna nesse combate. Além disso, com a ajuda dos Capitães Titânicos do Barba Negra, a Okiji foi até mesmo capaz de vencer Garp em Hachnosu. Por mais que sozinho ele não seria capaz, vencer o lendário herói dos Fuzileiros Navais é um feito gigante. A Okiji com certeza foi uma das lendas da Marinha, e continua sendo uma lenda até hoje. E agora em quinto lugar temos Kizaru. Kizaru é mais um dos três Almirantes originais, e sem sombra de dúvidas, ele tem uma das frutas com maior poder de todo o One Piece. A sua logia da luz faz com que ele possa se mover na velocidade da luz, e como aceleração é força, seus golpes são avassaladores. Kizaru também pode disparar lasers que causam uma enorme explosão. Esses lasers são tão poderosos que o Dr. Vegapunk até mesmo decidiu estudá-lo para implantar em seus pacifistas. Kizaru, surpreendentemente, foi o único a não ter sofrido nenhum dano em Marineford, apesar de ter lutado contra Barba Branca. E em Sabaori, ele derrotou a tripulação do Chapéu de Palha inteira, além de vários outros supernovas que estavam ali. Ele também enfrentou Silvers Rayleigh, e logo após isso, ainda capturou 500 piratas na ilha. Kizaru já era considerado um monstro desde novato, e agora após comer sua fruta da luz e se tornar um Almirante, seu poder está em um patamar completamente diferente. Eu coloquei Kizaru acima de Okiji, justamente porque eu acredito que ele tem muito mais feitos, e sua fruta da luz, junto com suas habilidades, superam as duas Okiji. E agora então, em quarto lugar, temos Sengoku. Sengoku foi, até um pouco antes do Timeskip, o Almirante de Frota da Marinha, um posto que apenas um marinheiro pode alcançar, e o posto mais alto para os fuzileiros navais. E claro que para chegar nesse posto, a força é algo muito essencial. Após Sengoku deixar seu posto, o método para ver quem seria o próximo a ocupar seu lugar, foi uma luta insana entre a Okiji e a Kainu, para decidir quem seria o mais forte. Uma luta brutal que teve consequências para ambos os lados, mas que nos mostra que apenas o marinheiro mais poderoso, assume o cargo de Almirante de Frota. Sengoku atualmente, apesar de já ter uma idade avançada, ainda continua ativo como inspetor-geral do governo mundial. Ele está ainda acima do posto de Almirante de Frota, mostrando seu imenso potencial. Sengoku possui a fruta Hito Hito no Mi, modelo Daibutsu, uma Zuan mítica que o permite se transformar em uma estátua dourada gigante de Buda, com capacidade de disparar ondas de choque poderosas de seus golpes. Sengoku foi uma lenda do passado, ele era parte do trio monstro da marinha, ao lado do Garp e da Tsurou. Ele também já derrotou o Shiki em Marineford com o Garp, e seu poder era até mesmo reconhecido pelo Barba Branca. Ele foi um dos marinheiros mais poderosos de todos os tempos. E seguindo agora, em terceiro lugar, temos Kong. Kong é um personagem muito misterioso em One Piece, e ainda não vimos seu real poder, então não tem como classificá-lo perfeitamente. Mas o que sabemos é que ele já foi um Almirante de Frota antes do Sengoku, o que nos mostra que ele era muito poderoso. Porém, ele continua ativo e trabalhando até hoje. E seu posto atual é Comandante-Chefe do Governo Mundial. Ele está até mesmo acima do Sengoku como inspetor-chefe. Agora, como Comandante-Chefe do Governo Mundial, Kong trabalha para o governo, e possui não apenas poder sobre os fuzileiros navais, mas também tem autoridade sobre os agentes de espionagem do governo, os Sete Shichibukais, Eneslob e o Cyperpou. De acordo com a hierarquia do Governo Mundial, sua autoridade perde apenas para os Cinco Anciões e o Imô. Então, com isso, podemos ter certeza que o Kong é um personagem extremamente poderoso. Ele passou por toda a hierarquia da Marinha, e foi o único até agora que conhecemos a ter conseguido chegar nesse posto. Então, seu poder, com certeza, é maior até mesmo que o nível de um almirante de frota. Mas, pelo fato de ainda não vermos sua força, Kong fica nessa posição. E então agora, em segundo lugar, temos o Garp. Garp foi um lendário marinheiro, sendo conhecido como o lendário herói da Marinha, já que ele, junto com Roger, uniram forças para derrotar o homem mais temível e perigoso dos mares, Rox de Shebek. Um homem que comandava em sua tripulação, Barba Branca, Kaido, Big Mom e Shiki. Garp é incrivelmente forte fisicamente. Seu haki é um dos mais poderosos de toda a história. Ele foi um dos principais rivais do Roger em sua época, e sempre vivia o caçando pelos mares. Garp também já derrotou Shiki, o Leão Dourado, junto com Sengoku em Marineford. E apesar de ser só um vice-almirante, o comandante-chefe do governo Kong já o ofereceu o posto de almirante várias vezes. Porém, ele sempre recusou, por nunca se submeter a proteger diretamente os nobres mundiais. Porém, atualmente, com sua velhice e também com sua demissão da Marinha, Garp atua apenas como um treinador de novos marinheiros, e já não possui a mesma força que tinha no seu auge. Como dito por Aokiji em Hattinossu. Então, no fim, para salvar sua tripulação, Garp decidiu ficar para trás em Hattinossu, e foi derrotado por Aokiji e os piratas do Barba Negra. E é apenas por não estar mais no seu auge, que Garp está em segundo lugar nessa lista. E então, finalmente, temos em primeiro lugar, o atual marinheiro mais poderoso da Marinha, o Akainu. Akainu é o atual almirante de frota, e o homem que possui Akuma no Mi dita pelo próprio autor Eiichiro Oda, como sendo a fruta mais forte ofensivamente da história. Esta sua fruta é a Mago Mago no Mi, a fruta do magma, que permite o Akainu criar, controlar e se transformar em magma à vontade. Ele pode dar socos tão quentes que derretem literalmente tudo o que tocam, fazendo imensos buracos até mesmo no corpo forte e resistente do Barba Branca, aquele com o título de um homem mais forte do mundo. Akainu também pode disparar socos de magma de longe, que tem um efeito bem semelhante. O Eiichiro Oda uma vez disse que se o Akainu fosse o protagonista ao invés do Luffy, ele conseguiria finalizar a história com apenas um ano de tão forte que ele é. Akainu, antes do timeskip, mostrou ser muito poderoso e resistente. Ele acertou Barba Branca várias vezes com golpes fatais, e também aguentou vários socos extremamente massivos do Imperador. No timeskip, ele lutou contra Okiji e saiu o vencedor, e atualmente ele parece estar ainda mais forte que naquela época. Então, atualmente, Akainu é o marinheiro mais poderoso da história de One Piece. E bom, galera, Akainu atualmente é o almirante mais forte da história de One Piece, e com esta nova geração de marinheiros, eles vão ficando cada vez mais poderosos, tomando lugar assim da geração anterior. Garp, Sengoku, Tsuru e Kong são marinheiros extremamente poderosos, porém, eles já estão numa idade bem avançada, então os novos marinheiros com certeza vão os superar e se tornar a elite da marinha. Mas eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu conto muito com seu like, porque isso é uma ajuda gigantesca. Se você também quiser receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo como esse, ele sempre vai chegar aí pra você e você não perde nenhum. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima. Tchau, tchau.